Perante o trono Perante o trono Eu estarei com meu Senhor Eu estarei com meu Senhor Quando me lembra um tentador Da minha culpa e o meu pecar Elevo os olhos ao Senhor Que pôs um fim ao meu pesar Sendo inocente Ele morreu Tomando assim a minha vez De Deus a ira satisfez Olhando a cruz me perdoou Olhando a cruz me perdoou Cordeiro amado É eterno Deus Perfeito e justo Reviveu Em graça, glória e louvor O imutável e grande eu sou Preço de sangue Ele pagou Para elevar tão pecador Ao santo trono do alto céu A Cristo Deus e Redentor A Cristo Deus e Redentor Aleluia Aleluia Praise the Lord Praise the Son Of God Aleluia 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 Praise the Lord Praise the Son Of God Amém Amém